O que podemos fazer contra uma época que necessita de heróis? Nada. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Cassandra, de Christa Wolf. Esse romance que saiu em 1983, a Christa Wolf é uma autora alemã. E esse livro está no nosso projeto Ferranti Indica, então aí estamos no nosso encontro marcado dos últimos domingos para falar de mais um dos livros citados naquela lista que a Helena Ferranti fez para a Bookshop Orne. Algumas pessoas já devem ter percebido que para ler esse livro aqui eu fiz uma preparação lendo alguns livros da Antiguidade Clássica, eu li duas tragédias e um poema épico, também um pouco dramático, que tratavam da figura da Cassandra, em que a Cassandra aparecia em alguns deles com grande destaque. Esse não é o primeiro livro da Christa Wolf que eu leio, eu já li um outro livro dela chamado Medea, e eu vou deixar o link nos cards para quem quiser dar uma olhada. E a Christa, ela pega os mitos para meio que recriá-los. A Christa não é muito reverente aos mitos e acho que às vezes nem até a história, assim, ou ao que se sabe de história da Antiguidade. Ela explora ali algumas hipóteses, mas ela também tenta recriar uma experiência humana do que poderiam ter sido essas pessoas, visto que ela está tratando de mitos, né? Ela tem uma ideia assim como a Cassandra, são mitos, mas ela tenta imaginar a figura dessas mulheres, como ela poderia ter existido naquele contexto ali. Esse livro tem uma coisa curiosa, que ele não é só um romance. Ele é um romance seguido de quatro conferências, onde a Christa vai falar um pouco do caminho dela até a Cassandra, né? Como que surgiu essa fixação com a Cassandra. Ela fala de viagens que ela fez para a Grécia, e de conversas que ela teve com outros pesquisadores de mito, com tradutores dessas peças clássicas. Ela vai falar de estudos que ela fez de outros escritores, que, de certo modo, também tinham interesse no mito, ou em arquétipos, arquétipos do masculino e feminino, a figura do feminino. Ela vai citar o Thomas Mann, ela vai citar a Ingeborg, Bachmann, vai citar também o Goethe, e vai também fazer uma leitura, assim, paralela com o contexto histórico que ela estava vivendo, né? Que era ali o contexto de Guerra Fria. Quando eu resenhei aqui As Troianas do Eurípides, já com preparação para esse livro, e foi muito bom ter feito essa leitura, eu falei que o Eurípides escreveu As Troianas como uma espécie de alerta para os gregos, porque eles queriam entrar em guerra com a Sicília, eles já tinham devastado a Ilha de Melos, e o Eurípides queria alertar os gregos para o que poderia acontecer com eles, caso eles perdessem a Guerra da Sicília, o que, eventualmente, acabou acontecendo. Esse livro, ele vem um pouco nesse espírito do medo, também, porque a Crista estava muito assombrada com a possibilidade de uma guerra nuclear, né? Tendo já vivenciado, assim, tendo já sabido da Segunda Guerra Mundial e estando vivendo as tensões da Guerra Fria, havia muito esse medo, essa sombra desse risco de uma guerra nuclear que devastasse a Europa. Ela comenta, nas conferências, essas preocupações e os paralelos que ela faz aqui. A gente pode dizer que Cassandra é um romance muito político também. A Crista explora muito o lado político aqui nessa intriga que envolve a Guerra de Troia. A primeira parte, que é um romance, é uma narrativa em primeira pessoa, que é feita pela própria Cassandra. A Cassandra está prestes a morrer lá em cena já, né? Conforme acontece na peça Agamemnon, né? Agamemnon é uma grande referência aqui, até a Crista vai falar disso na primeira e na segunda conferência, sobre a leitura que ela faz da Orestia. E a Cassandra, ela começa a fazer rememorações sobre a sua vida, sobre a sua juventude, sobre a sua família em Troia, sobre o início da guerra e o que acontece. É um livro bastante meditativo, ele tem momentos contemplativos, é um livro muito denso. E do ponto de vista do estilo, ele me lembrou um pouco o Alexandra, o poema dramático. Não porque eles se pareçam, eles não têm o mesmo estilo, mas porque a Crista decide fazer uma narrativa que não é direta. Então, essa narrativa não é numa linha temporal direta, né? Ela vai e vem no tempo. E ela é muito alusiva também. Então, a gente até entender, mais ou menos, do que a Cassandra está falando, para onde ela está indo, a gente fica um pouco confuso, a narrativa é um pouco enigmática, no início, principalmente. Então, é um texto que você demora a entrar, demora a entender um pouco do que se trata. Ter lido esses três trabalhos antes, Duas Tragédias e o Drama Alexandra, me ajudou a ficar menos perdida em relação ao que estava acontecendo aqui. Eu já tinha lido bastante coisa sobre a história da Cassandra, e, enfim, as pessoas que a rodeavam também. E também por eu ter conhecimento dos outros épicos, né? A Elíada, a Odisseia e a Eneida. Inclusive, porque o Enéas é um personagem bastante citado aqui, o Enéas, que é o protagonista da Eneida. A Cassandra está, então, em cenas prestes a morrer, e ela começa a fazer essas rememorações sobre a sua vida e sobre como culminou a vida dela naquela situação ali. E os comentários da Cassandra passam muito por uma leitura que também é um bocado política. A Cassandra vai comentando como Troia se transformou durante essa guerra, como Troia foi mudando de paradigma. Troia, aparentemente, era herdeira de uma cultura política mais tranquila, né? De uma política não muito guerreira, mais pacífica. Mas Troia começa a ser assediada pelos aqueus, pelos gregos, em grande medida por causa do monopólio do Elisponto, que era um canal marítimo, né? Então, que a Cassandra descreve na maioria das vezes como Elisponto, mas que nas conferências a gente vai saber que tem a ver com o canal do Bósforo, enfim, com uma área que os gregos queriam dominar. Os gregos já são um povo com uma insígnia, né? Uma orientação política bem diferente da dos troianos. São povos de pilhagem, né? Para resumir a história. Então, assim, são povos de guerra que invadem os outros, que destroem o lugar, estupram todas as mulheres. É um povo que procura se expandir em busca de riqueza e de poder. E a Cassandra, ela vê esse assédio dos gregos contra os troianos e o modo como isso vai bagunçando o sistema interno de Troia. Ela vai vendo, inclusive, como vai havendo um gradativo processo de desimportância das mulheres. Embora a Cassandra seja um pouco distoante, ela é a filha favorita do Príamo, ela não quer cuidar da casa e ser uma esposa que faça um bom casamento, a Cassandra decide ter um ofício. E isso é uma coisa que a Crista vai comentar nas suas conferências, como o fato de que a Cassandra provavelmente é o primeiro personagem de ficção a ter um ofício, que é ser sacerdotisa. Mas a Cassandra, ela não escolhe ser sacerdotisa à toa. A Cassandra começa a descobrir uma série de mentiras familiares, certas falsidades, umas coisas meio sérias relativas à sua família. Ela vai ficando um pouco tensa, um pouco revoltada, se sentindo traída, e vê na possibilidade de ser profetisa uma possibilidade de poder, uma possibilidade de ter voz própria. A Cassandra, então, nesse sentido, ela destoa um pouco da sua mãe e das suas irmãs. Mas a sua mãe tinha poder. Troia ainda era um lugar herdeiro de uma cultura que dava alguma importância às mulheres. E isso é algo que a Crista vai começar a questionar já na sua primeira conferência. Porque a Crista achava que o Hésquilo, por exemplo, o autor de Agamemnon, ela achava que ele já começa a defender uma cultura mais masculina do que feminina, mais patriarcal do que matriarcal. Já no fato de Nas Coéforas, a segunda peça da Orestes, ele tentar justificar o matricídio feito pelo Orestes. O Orestes vai envingar a morte do pai com a morte da sua mãe, que foi quem matou o seu pai. Mas também com algumas falas misóginas que tem do próprio Agamemnon saindo da boca ou do couro ou da própria Cliteminestra ou da própria Cassandra quando uma fala da outra. Écuba começa a perder esse espaço. Gradativamente, o rei Príamo vai mudando de postura. Então, ele não só vai proibindo a Écuba de participar dos conselhos reais, como ele vai usando as filhas meio que como joguete para resolver um problema caso uma filha com uma, para não ter mais problema trancafia a outra, que no caso é a Cassandra. Então, a Cassandra vai ter um momento que ela tem uma discordância sobre uma decisão política e ela é trancafiada num buraco. E o romance, então, vai mostrando essa substituição de uma cultura em que havia um certo respeito da figura feminina. Talvez não uma predominância, mas algum respeito. E como paralelamente a isso, e isso é uma hipótese da Crista, da autora, que ela tenta, na verdade, traçar um paralelo entre uma coisa e outra, como paralelo a essa desimportância cultural da mulher, houve a substituição dos próprios deuses. Como o culto da deusa foi dando espaço para o culto dos deuses. Isso é muito interessante, ela vai desenvolver isso bastante em algumas das conferências. E algumas das coisas que ela falou batem com leituras que eu já tinha feito a partir desse livro aqui, que eu já mostrei no Instagram, que é o História das Crenças e Ideias Religiosas, do Michel Iade. Esse foi uma coleção de três tomos. E nesse primeiro tomo ele fala das religiões da Idade da Pedra até os Mistérios de Eleusas. E aqui ele vai mostrando disso, como o povo minóico e o povo miceno durante muito tempo teve uma prevalecência de culto de deusas. Então, era uma deusa mãe, a deusa da vida, morte e vida, que era uma deusa da fertilidade e também da morte. Quando as pessoas morriam, acreditava-se que ela voltava para o útero da mãe. Então, era uma deusa quitônica. Deusas ligadas à natureza, que eram representadas perto de árvores ou abraçadas com árvores. E essas deusas vão gradativamente perdendo espaço. Elas vão sendo diluídas em outras deusas. Elas chegam até, mais ou menos, o período cretense até que elas começam a ser substituídas pelos deuses homéricos. Então, por Zeus, Apolo, Dionísio. E aí, você vai tendo outras deusas aparecendo e a identificação com essa grande deusa vai sendo diluída em Géia, Gaia, Hera, enfim, Artemis. A Crista procura mostrar no romance como essas coisas poderiam ter caminhado juntas. Então, assim, como o signo do masculino substituindo o feminino num campo do mitológico e também num campo do político, de certo modo, do social. O Mirce Eliade aqui diz que o enfraquecimento desse culto da deusa pode ter acontecido por causa da invasão e domínio dos povos areófanos. A única pessoa que eu vejo falando de povos areófanos é o Mirce Eliade. Eu já pesquisei e não descobri antropólogos e historiadores que saibam quem são os povos areófanos. Venham me falar, por favor. Eu não sei se tem alguma ligação com o Indo-Europeu, enfim, indianos, algo assim. mas, enfim, ele atribui meio que a essa invasão, que a influência desses povos teria ajudado a enfraquecer o culto dessa grande deusa. E a Cris aqui nesse romance vai intensificar essa oposição masculino e feminino que foi bastante feita já naquelas peças que eu citei aqui, tanto a do Eurípides quanto a do Esquilo, as troianas e a Gameno. Ela já começa fazendo com os heróis troianos sendo mostrados com tintas bastante diferentes. O Príamo é mostrado como um rei um pouco frágil, hesitante, até um pouco inseguro. E o Heitor é visto como um rapaz mimado e um pouco melancólico. Então, assim, o grande herói troiano, na verdade, era um rapaz até um pouco inseguro. Aqui, ele é pintado como um animal. O tempo inteiro, que Cassandra fala de Aquiles, ela fala como Aquiles, o animal, para mostrar o Aquiles como um bárbaro. Esse é um livro onde a Crista procura desenvolver a desvalorização, a subversão da figura do herói. Quem é o herói? O herói, no mito, é aquele que pilha, é o agressivo, é o violento, é o invasor. E Aquiles é que é destrito como um homem com sanha assassina. Eu vou ler um fragmento onde ela descreve o Aquiles. Tantos irmãos, tanta tristeza, tantas irmãs, tanto horror, a desgraçada fertilidade de Écuba. Quando penso em Troilo, Heitor e Pares, meu coração sangra. Quando penso em Polixena, a raiva me domina. Que pelo menos meu ódio sobrevivesse. Que brote do meu túmulo o ódio, uma árvore de ódio que sussurre. Aquiles, o animal. Se a arrancarem, brotará de novo. Se a destruírem, que cada folha da relva retome sua mensagem. Aquiles, o animal. Aquiles, o animal. E que todo aedo que ouse cantar as glórias de Aquiles morra no lugar onde estiver, em meio às piores torturas. Entre a posteridade e o animal, um abismo de desprezo e esquecimento. Apolo, se existes de fato, concede-me essa vontade. Eu não terei vivido em vão. A gente aqui tem Cassandra dizendo Apolo, se existes de fato. E essa é uma coisa que a Cristian já tinha feito numa ideia e vai fazer aqui também. Cassandra vai perdendo a fé dos deuses. Ela vai perdendo a fé inclusive no seu ofício de sacerdotisa. E a Medéia, lá do outro livro que eu resenhei, também é uma mulher que não acreditava muito. Medéia também era sacerdotisa. Então ela quer pegar duas mulheres que estão ligadas ao universo mais mágico, ou a uma cultura do mágico, em oposição a uma cultura mais racional. Mas a Cassandra vai perdendo a fé. E os transes da Cassandra, eles são sempre meio ambíguos. O fato de Cassandra ver o futuro também é meio ambíguo. Então assim, no livro da Krista, Cassandra parece que vê o futuro só porque ela lê o presente corretamente. Então as previsões que ela faz são prognósticos, não são visões. E os transes que ela tem são meio que ataques psicológicos que ela tem. Quando ela vai descobrindo mentiras sobre as pessoas, quando ela vai descobrindo as coisas que Paris está disposto a fazer, como Paris está também tomado por uma sanha de poder, como Príamo vai cedendo a essa dinâmica que é mais grega, essa dinâmica de poder. Príamo que vai cedendo espaço para um conselheiro chamado Eumelo, que vem trazendo todo esse discurso paranoico para a política. Então assim, mentiras precisam ser ditas porque se elas sendo ditas elas são acreditadas. A gente vê a fake news aqui basicamente. Então a gente vai ter a criação de falsos riscos, de falsos problemas. Troia, a guerra de Troia aqui acontece por um falso problema. Eu não vou dar o spoiler para que vocês leiam, mas assim, o grande motivo da guerra de Troia é uma falsidade aqui no romance. E a Krista não tira isso do nada porque existe uma teoria ligada ao Rápido de Helena que é uma teoria... Enfim, não vou dar muitos spoilers, mas se vocês pesquisarem, para quem não liga para o spoiler e pesquisar, vai ver que tem duas versões do Rápido de Helena. Então a Krista aproveita a segunda, a mais alternativa, para reforçar essa ideia da fake news, de uma guerra que acontece por uma coisa que não é verdade. Na verdade, porque tem duas regiões ali, não dois países, mas duas regiões, lutando por poder. Uma querendo ter mais poder do que a outra, querer se apropriar da riqueza da outra. Na página 51, Cassandra diz Durante muito tempo fui incapaz de compreender isso, que nem todos podiam ver o que eu via, que não percebiam a forma nua sem sentido dos acontecimentos. Pensava que estariam me fazendo de idiota, mas não, acreditavam no que diziam. Isso tem que ter um sentido, como se fôssemos formigas, um povo cego atirando-se no fosso, afogando-se, formando a ponte para os poucos sobreviventes, o núcleo de um novo povo. Como formigas, nos atiramos em qualquer incêndio, em qualquer inundação, em qualquer rio de sangue, apenas para não ver. Ver o quê? Nós mesmos. Quando eu li o Medéia, esse aspecto de mudar muito a Medéia para uma personagem quase estoica e que não acreditava nas coisas às quais ela estava muito ligada, nas crenças e tudo mais, eu me lembro que foi uma coisa que me incomodou. Mas eu acho que a intenção da Krista é estabelecer uma relação entre o passado e o presente que é mais próxima do que a gente imagina. Quase que como afirmar que as pessoas lá do passado de certo modo no fundo sabiam que aquelas coisas eram projeções. Que seria a visão que a Krista teria do mundo contemporâneo de certo modo. De como as pessoas criam mitos para sublimar de certo modo aspectos do seu inconsciente com os quais elas não conseguissem lidar. Ou aspectos da realidade com os quais elas não conseguissem lidar. E aí nesse sentido os transes de Cassandra seriam na verdade momentos de desorganização psicológica que muitas vezes tinham a ver com fuga. Fuga do sofrimento excessivo que ela estava tendo diante de uma lucidez que era dolorosa porque ela estava vendo a realidade que ela conhecia uma realidade política e social e cultural se dissolvendo. E aí para quem leu a Ferrante já que a gente está aí no processo de ler possíveis indicações da Ferrante impossível não lembrar da frantumália não lembrar da desmarginação enfim mais adiante eu vou aprofundar nesse ponto aí mas eu queria ler um ponto um fragmento da página 68 que fala desses transes ou desses ataques além da Cassandra tem outros profetas e outros sacerdotes principalmente sacerdotes a Cassandra tem um irmão gêmeo os profetas os profetas oficiais ficam sendo os homens não é ela lá no período descrito aqui no romance um deles é o irmão dela o irmão gêmeo o Heleno mas a Cassandra percebe e ela tem isso em várias conversas com uma espécie de mestre do sacerdócio dela que é o Panto e com quem ela tem uma relação assim meio de proximidade excessiva mas também de raiva mútua de que eles na verdade sabem que o mágico o místico religioso são mentiras são projeções são falsidades enfim e eles têm muita consciência do poder que isso traz se bem usado então a gente tem aqui o retorno da figura do Calcas desse outro profeta que é o pai da Briseida Briseida que é uma figura importante na Ilida o Aquiles pega ela pra escrava aí depois o Agamemnon disputa com ela depois o Calcas consegue que ela seja devolvida pra ele enfim Briseida fica indo pra lá e pra cá mas tem essa figura do Calcas que também é uma pessoa que ficou dando conselho se eu não me engano é ele que dá o conselho que diz pro não o conselho mas que diz pro Agamemnon que ele precisa sacrificar a Ifigênia que os barcos não vão andar a guerra não vai se seguir se ele não sacrificar a Ifigênia então haveria essa consciência dos próprios sacerdotes de que eles precisavam dizer o que as pessoas queriam ouvir eles precisavam dominar na verdade a escolha do que seria dito e que a partir daí poderia adivir um certo poder a Cassandra no entanto vai conhecer um grupo de mulheres que preserva o culto a uma deusa pelo menos com um dos seus nomes que seria Sibeli e nem esse processo assim de revolta que a Cassandra vai tendo com a sua própria família com as decisões políticas da própria família ela vai se aproximando dessas mulheres que são subalternas são escravas enfim são parteiras são mulheres de uma classe social mais baixa então assim a Cassandra começa a transitar na cidadela entre pessoas que não são da realeza não são do seu extrato social e ela descobre esse grupo de mulheres que cultua em segredo Sibeli ainda e no determinado momento ela tem uma conversa com uma dessas sacerdotisas ou profetisas de extrato social menor chamada Arisbe sobre esse culto da Sibeli e aí elas dizem assim Sila disse Arisbe precisa dar nome a pedra a maioria precisa Artemis Sibeli Atena qualquer um não importa o que façam talvez com o tempo mesmo sem se dar conta venham a perceber esses nomes como símbolos você quer dizer que essas pedras representam outra coisa claro ou você reza para um apolo de madeira não e já faz tempo que não rezo mas então o que as imagens representam essa é a questão parece-me que talvez representem aquilo que não ousamos reconhecer em nós mesmos mas apenas a poucas pessoas digo o que penso a respeito para não ferir ou confundir desnecessariamente as demais o que nos falta é tempo subitamente notei a dor no meu coração na manhã seguinte estaria de pé com o coração reanimado capaz novamente de sofrer o que você acha Arisbe é que o ser humano não é capaz de se ver como é exatamente ele não suporta precisa de uma imagem distinta de si mesmo e isso nunca vai mudar será sempre assim alto desconhecimento ídolos e ódio não sei apenas sei que o passar dos tempos é feito de intervalos e esse é um aqui e agora não devemos desperdiçá-lo como eu falei antes o Enéas aparece bastante aqui o Enéas e a Cassandra se aproximam num ritual de consagração dela ao templo e enfim envolvia um ritual de desvirginação é essa a palavra não sei mas enfim eles se aproximam e aí eles passam a ser um casal não oficialmente mas eles passam a ser um casal e o Enéas tenta insistir com a Cassandra para que ela fuja porque o Enéas foge é assim que ele vai ficar ligado ao mito da fundação de Roma mas a Cassandra vai seguir aquele enredo que a gente conhece lá do Agamemnon enfim ela vai seguir ela vai ser levada pelo Agamemnon como espólio de guerra ela não foge com o Enéas e ela não foge porque a Cassandra se recusa a aceitar de certo modo o paradigma do herói que é o paradigma da máquina mortífera que é o Aquiles ela já perdeu praticamente todos os seus parentes os homens da sua família praticamente todos morreram Troia está destruída e tem o Enéas Enéas que vai fugir mas ela não quer ver o Enéas se tornar um herói ela recusa esse mundo onde o mais importante é ser um herói esse seria o motivo ou seja é uma mudança bastante considerável do mito porque Cassandra não teria como na verdade fugir ela seria predestinada a isso ela teria no mito visto o seu futuro e não teria como fugir dele mas aqui considerando que ela não acredita mais nas coisas e que a previsão dela são mais prognósticos baseados na leitura da realidade do que de fato visões haveria possibilidade de ela fugir se ela quisesse num determinado momento do livro fica claro é dito numa conversa que a posteridade só se detém sob esse tipo de acontecimento conquista pilhagem dominação que outros tipos de dinâmica talvez passassem despercebidas então num determinado momento na página 111 no finalzinho eles dizem assim para os gregos só existe verdade ou mentira certo ou errado vitória ou derrota vida ou morte pensam diferente o que não podem ver cheirar ouvir ou tatear não existe mas é aquele elemento que eles esmagam entre suas nítidas diferenciações aquele terceiro termo que segundo eles absolutamente não existe aquele elemento vivo e sorridente que é capaz de renascer sempre de si mesmo o indivisível espírito da vida vida no espírito Anquizes disse certa vez que teria sido muito mais importante para eles terem sido dotados de intuição do que terem descoberto o maldito ferro e se pelo menos guardassem seus férreos conceitos de bem e mal só para si e não os aplicassem aos outros como nós por exemplo os aedos não iriam transmitir nada assim e se transmitissem ou se nós o transmitíssemos de que valeria nada feliz ou infelizmente não é o canto mas apenas a ordem de comando que agita algo mais do que o ar acho que a gente poderia dizer que aqui a gente tem a Crista tentando repensar o mito quase que como virando o avesso da costura sabe o avesso da trama e mostrar como é que as coisas funcionam por detrás então aqui tem um comentário sobre política bastante pesado nessa questão do poder nessa questão de criar motivos falsos algo que a gente acompanha muito na política atual para destituir certos lugares dos seus domínios comerciais dos seus controles sobre por exemplo o mercado de petróleo as pessoas inventam guerras armas químicas inventam motivos para invadir outros países ou para impor empargos enfim na verdade na tentativa de manter ou de alcançar a própria predominância sobre os outros países um poder sobre os outros países um poder sobre determinada região enfim e a Cristo procura desenvolver isso aqui na guerra de troia contando a guerra de troia do ponto de vista dos vencidos algo que novamente o Hésculo já faz na peça astroianas e do ponto de vista de um grupo bastante desfavorecido que é o feminino coisa que também o Hésculo faz o Hésculo não o Eurípides faz com a Écoba e aqui ela está fazendo com a Cassandra essa mulher que é desacreditada e esse processo de mudança do paradigma troiano pela influência com a disputa política com troia a gente vai vendo que as mulheres vão sendo violentadas dadas em casamento usadas como joguete como a Crista bem sintetiza nas suas conferências elas vão sendo objetificadas então você tem a mulher que é dada em casamento a mulher que é estuprada a mulher que é trancafiada para ficar quieta a mulher que é desacreditada a mulher que tenta falar a verdade e é desacreditada então você vai tendo esse processo de desimportância da mulher que a Crista vai desenvolver nas suas conferências comentar como esse é um processo como isso não era uma coisa conflagrada desde sempre quando ela vai comentar as coéforas que é a peça em que o Orestes vai vingar a morte da mãe ela vai falar bastante disso ela vai falar sobre como a mulher durante muito tempo era um ser intocável ela era um ser que você devia respeitar de certo modo e como essa peça ela vai mostrando esse paradigma ela vai mostrando como um período de transição onde o Orestes sabe que ele precisa vingar a morte do pai é um dever mas ele teme de pavor então o Orestes ele ainda é afetado pelo medo do que pode acontecer por ele matar a própria mãe por ele ousar cometer uma violência contra uma mulher a Krista lê o Esquilo como um propagador de uma visão patriarcal mesmo quando ela reconhece que ele tem ali alguns momentos de complexidade de contraditoriedade quando os personagens de certo modo não necessariamente confirmam essa tese mas ela acha que de um plano geral o Esquilo está confirmando essa nova tradição eu não vou comentar tudo que tem nas conferências as conferências são longas como eu falei esse é um livro denso de leitura ele é na parte do romance bastante denso e o romance tem uma outra coisa que eu não comentei que acho que dificulta também a leitura que é ele não tem a marcação clara quando muda a fala de um com a fala do outro então a Cassandra fica indo e voltando do tempo lembrando que o presente dela é o momento em que ela está prestes a ser morta mas ela vai para a juventude ela vai ela vai contando o desenvolvimento das tensões com os aqueus ela vai comentando o que acontece a longa degradação de Troia ao longo dos 10 anos de guerra mas aí ela vai na frente ela antecipa umas coisas depois ela volta ela conversa com várias pessoas e em alguns momentos quando ela está no monólogo ainda ela se refere a alguns interlocutores específicos às vezes é Enéas às vezes são as amas as mulheres que lhe faziam companhia às vezes é a sua irmã Polixena porque uma coisa que ela vai trabalhar aqui também é um pouco e isso para antecipar um pouco eu vou falar da relação com a Ferrante é a relação com as mulheres da sua família tanto com Ecuba quanto com Polixena mas o texto não faz a separação na verdade o texto não é dividido em capítulos nem em sessões ele é um longo jogo e não há a diferença da marcação você não sabe quando que ela foi para frente foi para trás está falando com um está falando com o outro quando é a voz de um do outro então você tem que prestar muita atenção no texto isso torna o texto muito denso e por isso que eu falei que ele me lembra ligeiramente o Alexandra provavelmente até como ela fez uma longa pesquisa uma longa bibliografia aqui no final ela provavelmente teve conhecimento do Alexandra que é essa coisa de já que a Cassandra é conhecida como uma mulher de fala profética de fala enigmática de fala ambígua ela dá uma dificultada na fala da Cassandra também a Cassandra é essa pessoa de uma fala confusa de uma fala ambígua de uma fala dessa uma fala cheia de perguntas o que é engraçado porque as conferências da Crista também são um pouco assim as conferências da Crista não são textos muito claros ou ensaísticos ela fala um pouco da própria vida ela fala da viagem de diálogos que ela tem com as pessoas aí ela faz umas perguntas hipotéticas que tem a ver com a Cassandra ou com arquétipos do feminino ela fica também meio que indo e voltando para os assuntos ela traz uns questionamentos ela faz mais perguntas do que responde as perguntas ela não aprofunda até gostaria eu gostaria muito que ela aprofundasse na questão do matriarcado que ela cita em alguns momentos mas ela não aprofunda muito ela joga sim nas hipóteses e a gente vai vendo as hipóteses com as quais ela tem simpatia e aí eu não sei eu não acho que dê a partir do que ela diz para bater o martelo e dizer que ela está certa eu acho que ela teve acesso a algumas teorias diferentes ela inclusive vai dizendo teorias diferentes por exemplo sobre a datação de Troia da guerra de Troia mas em especial sobre essas questões de matriarcado de mudança da estrutura porque assim eu não sei se o fato de que você tinha um culto a uma deusa que vai substituindo sendo substituído por um culto a deuses se isso significa necessariamente a mudança de um paradigma matriarcal por um patriarcal ou se a mudança de uma estrutura social mais matrilinear e que vai passando vai mudando também para essa coisa da linhagem paterna se isso também configura porque eu já vi em alguns lugares pessoas comentando que uma sociedade matrilinear não significaria necessariamente que fosse matriarcal e aí novamente fica meu convite e enfim apelo a pessoas que entendam mais de antropologia ou de história antiga e que tenham esse conhecimento sobre matriarcado patriarcado que nos ajude aí nos comentários ou que sugiram leituras que a gente possa fazer nesse sentido mas o que eu acho interessante é que as conferências da Crista também fazem uns caminhos meio sinuosos parecidos com a narrativa da própria Cassandra são nas conferências que a Crista comenta o fato de a Cassandra ser provavelmente a primeira personagem com o ofício e ela também comenta de uma conversa que ela teve com um tradutor de peças clássicas que teria dito que se a Cassandra era a primeira com o ofício a Cliteminestra era a primeira feminista porque durante a ausência do Agamemnon ela reina durante 10 anos e ela fica com o amante que ela escolheu que é o ai não vou lembrar o nome dele agora mas o fim o primo do Agamemnon vamos lá esqueci o registro esqueci o nome do amante dela na segunda conferência na página 203 ela sintetiza um pouco essa o que seriam por exemplo as bases do processo civilizacional esse processo violento ela diz será que do emaranhado de motivações que reconhecemos em nossa civilização só restarão poder, riqueza megalomania num outro momento que é muito marcante que é na página 232 já na terceira conferência ela diz assim Europa a filha do rei Fenício que Zeus sob a aparência de um touro rápida da Fenícia para a Creta onde ela dá à luz numerosas crianças entre elas o futuro rei Minos um ato de violência perpetrado contra uma mulher dá origem ao mito grego da história da Europa e eu me lembrei que no mito de criação de Roma também estão vários estupros o povo romano vai surgindo de vários estupros e isso é uma coisa interessante para se prestar atenção em relação à tese que a Crista está tentando desenvolver aqui e acho que de certa forma ela tenta acenar para a possibilidade de que as mulheres estavam lúcidas em relação a essa perda de importância que não é algo que aconteceu sem que elas tivessem percebido pelo menos é o que ela tenta desenvolver nas personagens na Cassandra na Écuba e nas outras mulheres que aparecem aqui Bom, para terminar o vídeo eu gostaria de fazer as relações que eu normalmente faço com a obra da Ferrante e quais foram então as relações que eu vi a primeira delas tem a ver com o transe da Cassandra o fato de que os ataques da Cassandra na verdade seriam mais desorganizações na opinião da Crista do que de fato mensagens de Apolo sei lá ou visões do futuro essa experiência da Cassandra conforme aparece nesse romance ela me lembra muito o que a Ferrante chama de desmarginação no A Amiga Genial que é uma experiência de uma lucidez da instabilidade assim é a consciência de uma certa instabilidade de uma certa fragilidade de uma perda da segurança e aí eu vou ler um trechinho que diz respeito a essa experiência no início do capítulo Adolescência e a História dos Sapatos a Ledum diz assim em 31 de dezembro de 1959 Lila teve seu primeiro episódio de desmarginação o termo não é meu ela sempre utilizou forçando o sentido comum da palavra dizia que naquelas ocasiões de repente se dissolviam as margens das pessoas e das coisas quando naquela noite em cima do terraço onde estávamos festejando a chegada de 1960 ela foi tomada bruscamente por uma sensação daquele tipo assustou-se e manteve a coisa para si ainda incapaz de nomeá-la somente anos depois numa tarde de novembro de 1980 ambas já estávamos com 35 anos casadas com filhos ela me contou minuciosamente o que lhe acontecera naquela circunstância e o que ainda lhe acontecia recorrendo pela primeira vez a essa palavra um pouco mais adiante ela diz assim na ocasião em que me fez esse relato Lila também disse que o que chamava de desmarginação mesmo tendo ocorrido de modo claro apenas naquela oportunidade não era inteiramente novo para ela por exemplo já tinha experimentado muitas vezes a sensação de transferir-se por frações de segundo a uma pessoa ou uma coisa ou um número ou uma sílaba violando-lhe os contornos e no dia em que seu pai a jogara da janela tivera absoluta certeza justo enquanto voava rumo ao asfalto de que pequenos animais avermelhados muito simpáticos estivessem dissolvendo a composição da rua transformando-a numa matéria lisa e macia mas naquela noite de ano novo lhe ocorrera pela primeira vez de perceber entidades desconhecidas que destruíam o perfil costumeiro do mundo e mostravam sua natureza assustadora aquilo a transtornara num livro chamado Afranto Malha que é um livro de entrevistas e de cartas a Ferranti também fala de um sentimento que ela chama de franto malha que seria lidar com uma espécie de detritos emocionais ela usa essa palavra que é uma palavra que a mãe dela falava então é uma espécie de léxico familiar mas pra falar também dessa consciência daquilo daquela experiência que excede a pessoa e que tem a ver um pouco também com essa instabilidade com essa complexidade que faz com que as pessoas se tornem vulneráveis inseguras meio perdidas e eu vou ler um fragmentinho onde ela define o que seria Afranto Malha Afranto Malha é uma paisagem estável uma massa aérea ou aquática de destroços infinitos que se revelam ao eu brutalmente como sua verdadeira e única interioridade Afranto Malha é o depósito do tempo sem a ordem de uma história de uma narrativa Afranto Malha é o efeito da noção de perda quando temos certeza de que tudo o que nos parece estável duradouro uma ancoragem para a nossa vida logo se unirá àquela paisagem de detritos que temos a impressão de enxergar Afranto Malha é perceber com uma angústia muito dolorosa de qual multidão heterogênea levantamos nossa voz e em qual multidão heterogênea ela está destinada a se perder então eu associei muito esses ataques que a Cassandra tinha diante da percepção não só da mudança interna de Troia mas de um paradigma que se impunha que era esse paradigma da destruição da morte da sanha pela destruição do outro pela violência pela pilhagem quando ela percebe que isso está se instaurando de um modo quase inevitável ela vai vivendo essa experiência do absurdo e do intolerável então eu fiz essa associação e aí você que leu Aferrante também se quiser falar ou discordar comenta aí nos comentários outra relação que eu vi no livro com Aferrante é a relação entre as mulheres a Cassandra fala um bocado da relação com a sua mãe que de certo modo é uma relação de diferença embora também uma relação de admiração porque Écuba apesar de ser uma mulher ligada ao ambiente doméstico era vista como uma espécie de líder e ela era influente com o primo e isso vai mudando ao longo do livro e ela tem também a relação com as suas irmãs inclusive com a Polixena que é uma relação em princípio de rivalidade vai ser sempre mais ou menos uma relação de rivalidade mesmo quando elas se aproximam outra coisa que eu acho que se relaciona com a Aferrante é como essas mulheres vão tomando consciência do que está acontecendo de como elas vão vendo que existe um mundo masculino que é impetuoso e opressor e como ele vai cada vez mais sufocando abafando a existência das mulheres objetificando-as como a própria Cristha comenta nas conferências transformando-as em joguete dispondo delas de acordo com as conveniências mas como elas vão percebendo isso lúcidas tem também uma série de momentos de solidariedade entre mulheres em especial da Cassandra com essas mulheres de classes sociais inferiores e também num determinado momento com as Amazonas as Amazonas que aparecem faz parte do mito que um grupo de Amazonas seria ido participar da guerra de Troia e essas Amazonas num determinado momento aparecem ali e interagem com a Cassandra e com as mulheres com quem ela convive então acho que essas foram as relações mais próximas eu gostei bastante desse romance da Cristha eu gostei mais dele do que do Medeia embora eu tenha gostado do Medeia mas eu acho que já tendo lido o Medeia aquela coisa da expectativa frustrada que eu tive com o Medeia não aconteceu aqui eu já estava meio que esperando que a Cristha fosse subverter o mito e eu acho que a intenção dela é mesmo essa assim na verdade eu acho que é não só tentar mostrar o avesso do mito mas mostrar que as pessoas e essa é uma visão da Cristha que eu não sei se eu exatamente concordo mas de tentar nos aproximar mais deles mostrar como as dinâmicas desses povos na antiguidade eram mais parecidas com as nossas do que a gente pensa logo essas disputas sociais de grupos de gêneros elas seriam algo que ocorreria num sentido de lucidez entre as partes as pessoas saberiam elas estariam conscientes disso que talvez a reverência das mulheres ao sistema da época ou a cultura patriarcal da época provavelmente não era provavelmente não havia uma quiescência as pessoas foram submetidas pela violência eu acho que é isso que ela está querendo mostrar e nesse ponto eu acho que tem grandes chances embora no sentido da crença é que eu acho que eu talvez esteja um pouco mais distanciada dela eu acho que as pessoas tinham sim a crença como hoje ainda se tem muito não as mesmas crenças outras crenças mas assim eu concordo talvez da da consciência social e do problema e do conflito e da disputa mas menos da da pouca adesão em relação às crenças embora eu acho que a consciência do poder desses sacerdotes eu acho que era algo que existia de fato o que não quer dizer necessariamente que eles achavam que o que eles faziam era um teatro propriamente dito enfim é isso o vídeo gigantesco mas tinha muita coisa para falar e nem deu para falar de tudo que tinha para falar se você chegou a ler o Cassandra agora para o projeto ou antes comenta aqui o que você achou qual a sua opinião qual foi a sua impressão de leitura se você achou uma leitura densa difícil com o que você relacionou muito obrigada pela companhia no vídeo longo muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho beijos e até a próxima tchau